A Igreja Aliança Pentecostal No Youtube aí, quem sabe você se interessa em comprar essa letra a gente passa É inédita Estou aqui, vim falar de mim Vim apresentar, Senhor, os meus problemas Sou tão fraco dependente desse amor Eu não sei o que fazer com tanta dor Estou aqui Vem segurar as minhas mãos Vim oferecer a ti minha canção Se caminho sinto falta de você Como águia sem saber onde pousar Sei que alto preço já pagou na cruz É por isso que te amo, meu Jesus Tu és meu tudo, minha paz Meu bem querer, minha razão Por isso hoje entrego a ti meu coração Quero viver inteiramente Ao seu dispor me entregar Eu vim aqui, Jesus Eu vim aqui, Jesus, só para te adorar Se caminho sinto falta de você Como águia sem saber Como águia sem saber onde pousar Eu vim aqui, Jesus Ao seu dispor me entregar Eu vim aqui, Jesus, só para te adorar Quero viver inteiramente Ao seu dispor me entregar Eu vim aqui, Jesus, só para te adorar Eu vim aqui, Jesus Pois é, pessoal Eu moro no Brasil Na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul O meu telefone lá no Brasil É 051 9233 994 Na internet O e-mail é capixasousa.com Você entra também no nosso site Que é gravadoracapixaba.abnod.com.br Entre em contato com a gente A gente tem um prazer de atender você Fique na paz